Estou no ouço, mas eu não me canso! Estou no ouço! Com um aluno assim, não há professor que resista. Ai, porra! Ok, meu! E se ele ficasse só pelas asneiras, isto nem ia mal. Vamos, mudemos de assunto. É melhor, é, é melhor, é. O pior é que o Tonecas é capaz de tudo para animar as suas aulas. Não falte às lições do Tonecas. Amanhã à noite, na RTP1. Procediu ao longo da noite o interrogatório aos quatro médicos do Centro de Saúde da Figueira da Pós e outros tantos delegados de informação médica acusados de corrupção. Em troca de vantagens económicas, terão passado receitas e alguns medicamentos em quantidades abusivas. Por isso, foram decididos esta manhã. O 24 Horas dará conta de todos, por nós no caso, depois da uma da manhã. Carlos Cruz dedica o 1, 2, 3 a essa nova atividade que nos calha a todos, o trabalho. Temos ordens para deixar isto aqui. Você nem imagina o que é preciso para fazer um programa destes. Você não vê que eu quero falar com os concorrentes? E depois deste esforço todo, nada melhor que uma grande festa cheia de música e fabulosos prémios. Assim se faz o 1, 2, 3. O programa 1, 2, 3 é apresentado pelo Banco Português do Atlântico. Novo Glucoblock de Vichy. Gel lipodelgaçante com captador de glucose. Em teste clínico, após um mês de utilização, verificou-se uma diminuição de um grau da pele tipo casca de laranja. Glucoblock. Uma inovação dos laboratórios Vichy na sua farmácia. Começa o teu dia com Gillette for Women e estás pronta para tudo. Pronta para começar? Gillette for Women. Já estás pronta para te sentir suave, macia, deslumbrante. Gillette for Women. Já estás pronta? Telechamada. Liga 0943 e já está. Se a dona de casa utilizar calgón, nada disto poderia acontecer. Uma pastilha de calgón em todas as lavagens evita a formação de calcário. Conga a vida da sua máquina, com calgón. Fida. Você quer o dinheiro do nosso casamento? Não dava para nada, não percebes? Tenho 16 válvulas, 75 cavalos. É de direção assistida. Farais do meu voeiro. De casa. Fidros elétricos e mobilizador eletrónico. De um botão. Olha, 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 olha. Com ar-condicionado. Para mim, sim. Até 30 de junho, sua fiesta com ar-condicionado só custa 2.290 contos, chave na mão. Uma oferta da rede de concessionários fora. Não. Não voltas a bater com a porta. Tem uma falta. Dário Fó na barraca. Uma comédia eletrodoméstica com Maria do Seu Guerra. Que dia tão estúpido. Chegou a hora de investir na Europa e beneficiar da valorização das suas 100 maiores empresas. Euroações Capital Garantido Santander. Sem risco, mínimo 100 contos, remuneração até 70% da valorização média do Euro Top 100. Euroações Capital Garantido Santander. Ninguém oferece o que oferece o Santander. Na Opel, acreditamos que só faz sentido produzir automóveis de qualidade superior se estiverem ao seu alcance. Acreditamos que o desafio é construir um automóvel com a segurança, a fiabilidade, o conforto com a tecnologia que espera de um automóvel de qualidade superior. Novo Opel Astra. A qualidade não é um privilégio, é um direito. Opel, Deutsche Technologie. A Expo 98 já começou. Veja quem está transbordar de orgulho. O novo Centro de Serviço a Clientes consigo 24 horas por dia. Ligue e exija fidelidade total do outro lado, sempre a seu lado. De 22 de maio a 30 de setembro, todos os caminhos vão dar à Expo 98. Para lá chegar sem ondas, utilize os transportes públicos. Viaje de autocarro ao comboio. Em ambos os casos, tem ligação direta à estação do Ariane. Em Lisboa, opte pelo comboio e utiliza as linhas de Sintra, Cascais e Azambuja. Cinco carreiras fluviais garantem o acesso rápido à exposição. O Metro leva-o diretamente à Expo 98 através da linha do Oriente com ligação na estação da Alameda. Também a Carris põe ao seu dispor quatro carreiras de expresso diretas, para além de várias carreiras regulares com paragem na estação do Oriente. Se viaja por estrada, deixe o seu carro fora da cidade nos parques satélites. A ligação direta à Expo 98 faz-se através de comboio, autocarro ou barco. Para mais informações, consulte o guia de acessos. Boa viagem e bem-vindo à Expo 98. A Expo 98. Venha mergulhar no futuro. Experiências Educativas 98. Vem brincar e descobrir novas histórias que a história nos ensinou. Esperamos por ti na fio nos dias 27, 28 e 29 de maio das 9 e 30 às 18 horas. Entrada livre. Câmara Municipal de Lisboa. Educação. Já se imaginou no Paris? Abra bem os olhos que a verdade você pode lá estar. Ligue já 064-1-2020 prepara uma super prazo sobre o verão e habilite-se uma viagem de sonho para duas pessoas às ilhas Seychelles com um estadio durante uma semana. Esta é a sua oportunidade de visitar o verdadeiro Jardim do Eder. Ligue agora e até 31 de maio 064-1-2020 Seychelles um paraíso ecológico à sua espera. O senhor Henrique Rodrigues vai a Cancún. Agora pode ser a sua vez de ir às Seychelles. Todos se queijam a este homem. Cunha Rodrigues é o Procurador-Geral da República. Na primeira grande entrevista à RTP ele vai falar das alterações aos estatutos do Ministério Público do Código de Processo Penal e lançar alguma luz sobre os casos de maior polémica do atual governo. O Toto Negócio. Os clubes de futebol querem pagar as dívidas ao fisco com as receitas do Toto Bola. E a queixa do PS em resposta à acusação do PSD de favorecimento dos grandes grupos económicos. Não deixe de ver Cunha Rodrigues na grande entrevista com Judite de Sousa. Amanhã à noite na RTB1.